Olá, professores do Colégio Municipal Castro Alves. Estou gravando esse pequeno tutorial em relação às atividades, à montagem de uma aula, né, que tá tendo muitas dúvidas, tá tendo muitas dúvidas e a gente achou, eu e a direção da escola achou necessário fazer esse vídeo para poder orientar vocês. Os coordenadores também, Dora Milza, Sueli, se vocês puderem, né, divulgar esse vídeo para que os outros professores de outras escolas, que também provavelmente está com essa dificuldade, possam tirar dúvida. O professor Joese Miranda, professor de português aqui da escola, tem algumas dúvidas também, inclusive o próprio curso do Sistema Bravo, deixam algumas coisas assim, que os professores às vezes estão com dificuldade de entender, principalmente nessa questão da montagem das atividades, da questão do lançamento da presença, né. Então, o que a gente puder fazer para estudar, a gente vai ajudar. De momento, o grande objetivo desse vídeo é montar uma aula. Eu tenho aqui alguns arquivos e eu vou fazer do zero para que vocês possam acompanhar comigo e para poder facilitar, né, a introdução das suas atividades no sistema. O plano de aula que eu tenho aqui é do quarto ano, se eu não me engano, se eu não me engano, gêneros textuais e a gente vai, vou fazer aqui o passo a passo para que vocês possam acompanhar e ajudar quando vocês forem lançar as aulas de vocês, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê a tela? Só um momento. Dando continuidade aqui, né, entrando aqui no Sistema Bravo, eu vou colocar aqui o... Vou colocar o login de um professor do quarto ano. Deixa eu dar uma observada aqui. Antes eu tenho que procurar esse professor. Deixa eu ver quem são os professores do quarto ano aqui da escola. Castro Alves. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência porque não é um processo fácil, né, gravar um vídeo. Ainda mais que seja claro para que vocês possam ter clareza, né, de algumas situações e que possa valer a pena. Então, vamos ver aqui quem são os professores dessa turma. Acho que eu vou aqui em turma, gerenciar. Quero achar os professores do quarto. Deixa eu ver aqui os professores. Gerenciar professores. Quem são os professores do quarto ano? Deixa eu ver aqui. Dois professores. Então, nós temos Marise Vital. Então, com o Vital... Deixa eu ver qual é o ID dele aqui. Educador 996, se eu não me engano. Vou tentar para o Vital. Deixa eu voltar do início aqui. 996, 996, 996, a senha digital, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Entrou certo. Deixa eu pegar aqui a senha digital. Se ele já não trocou a senha, eu tenho a senha aqui ainda. Deixa eu localizar. Deixa eu localizar. Vamos ver aqui a senha digital. Pronto. Infelizmente, parece que o Vital mudou a senha. Eu não tenho acesso a senha dele. Mas eu vou pegar o outro professor aqui, que é Marisa. Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer pelo Italentino mesmo. Acho que o professor mudou a senha. Eu vou fazer pelo Italentino. Só um momento, viu? Tudo ao vivo, né? Ao vivo dá um... Sempre tem essas coisas aí. 996, 996, Tolentino, 236, vamos lá. Lembrando que eu estou fazendo aqui, né? Tempo real para poder ver se a gente consegue gravar esse vídeo e tirar a dúvida de vocês. Entrando aqui em professor. Acessar a escola que ele faz parte, do quadro de funcionários. Então, Tolentino, ele não tem um quarto ano. Mas não tem problema de eu montar aqui no primeiro. Depois eu vou excluir essa montagem da aula. Eu vou utilizar o primeiro ano. Acessar. Pronto, turma. A todos os professores que estão acompanhando essa aula, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse momento. Essa página inicial, essa página, a gente... Provavelmente vocês que fizeram o curso, vocês já estão cientes que tem que entrar aqui em rotas de ensino, correto? Para poder montar a sua pequena aula. Você vem aqui em rotas de ensino. Clica. Você procura a sua matéria que você vai preparar a sua aula para os seus alunos. No caso, como é gêneros textuais, eu vou entrar aqui em língua portuguesa. Descarregou. Aí, em língua portuguesa, vocês professores, vocês ficam atentos aí em cadastrar aula. Agora, cadastrar a aula. Você escolhe aqui a data dessa aula. Vou colocar ela para 1º de junho. 1º de junho aqui cai terça-feira. Vamos dizer que terça-feira tem uma aula. Tem uma aula em português. Então, deixa aqui 1º de junho. Colocar o título, gêneros textuais. Deixa eu pegar aqui o textuais. Salvar. Deixa eu ver aqui o título. A digital deve ser maior. Ainda tem que ser maior. Gêneros textuais. Vou fazer duas vezes aqui para deixar bem grande. Extenso. Gêneros textuais, gêneros textuais. Vamos salvar para ver que vai. Salvou. Você viu que ele não salvou se fosse pequeno o título. Aqui em gêneros textuais, como ele já tem 3 planos de aulas aqui. Desculpa, aulas cadastradas. Eu vou clicar aqui em cima, de gêneros textuais. E vou clicar em gerenciar. Pronto. Em gerenciar, você já está na página onde você vai preparar essa aula. Certo? Agora, voltando aqui. Eu vou minimizar a tela. Provavelmente, vocês professores, vocês já têm as aulas de vocês montadas, né? Tenho certeza disso. Então, eu não sou professor. Eu sou técnico de informática. E eu estou tentando preparar uma aula aqui para servir de exemplo para vocês. Eu tenho aqui alguns documentos em Word sobre gêneros textuais. Eu vou abrir aqui para que vocês possam dar uma observada. Gêneros textuais. Deixa eu pegar isso aqui, a definição. Peguei aqui uma definiçãozinha, né? Para poder colocar para o aluno, para que ele possa estar por dentro do texto. Temos aqui a atividade montada. Isso aqui eu vou deixar por último. Eu tenho aqui também algumas imagens que o professor, ele pode estar colocando, né? Uma definição de gêneros textuais. E colocando essa imagem para o aluno poder estar observando. Deixa eu ver se vai carregar. Pronto. Temos aqui algumas imagens, né? Sobre gêneros textuais. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para apresentar para vocês aqui. Eu vou abrir esses gêneros textuais aqui, ó. Pronto. Nós temos aqui gêneros textuais. Neste caso aqui, não é esse. É o outro. Deixa eu ver. Estão gêneros textuais. Esse aqui. É, esse aqui. Pronto. Esse aqui já é o plano de aula mesmo, né? É. O plano de aula que o professor tem para poder lançar a atividade. É, no caso, no diário. E aqui tem os assuntos que eu vou colocar. Eu só estou mostrando para vocês aqui que todos esses arquivos, eles precisam estar no computador. Ou se não, eles precisam estar na internet. E quando você tem os arquivos no computador, que você for usar para montar a aula, vocês precisam colocar essas fotos aqui, ó. Essas fotos, ou se não, o PDF, no próprio sistema do Bravo. Senão, ele não aceita que você monta essa aula. Vamos dar continuidade. Vou clicar aqui nesse mais, né? Deixa eu voltar aqui para que vocês possam pegar o fio da meada. Pronto. Cadastrar a aula. Gêneros textuais. Eu vou clicar aqui em gêneros textuais. Gerenciar. Já temos aqui o título. Temos o nome do professor. A data que essa aula vai chegar para o aluno. E aqui embaixo nós temos a forma de planejar essa aula. Cada vez que você clica no mais, vocês vão poder escolher uma forma que será essa aula. Pode ser em texto, em vídeo. Pode ser em texto e foto. E pode ser, no caso, em PDF. Se você tiver uma aula pronta em PDF, você pode anexar essa aula aqui. Eu vou deixar por último, para me explicar como é que você vai transformar uma aula pronta em Word em PDF, para que o sistema possa ler esse PDF, para poder você conseguir anexar. Mas vamos voltar do início aqui, ó. Eu vou em card de texto e foto. Deixa eu carregar. Não sei se ele carregou. Deixa eu clicar de novo aqui. Texto e foto. Por que é que você não está carregando? Então, vamos em texto. Também não abriu. Essas coisas acontecem, né? Só online. Deixa eu clicar novamente aqui. Utilizar a para texto. Também não abriu. Por que não abriu? Tem algumas coisas que acontecem Que a gente não sabe explicar, mas a gente chega e tenta novamente. Pronto, abriu agora, ó. No caso aqui, eu vou até excluir, porque pode ter sido a internet. Eu vou excluir. Vou excluir novamente. Pronto, eu vou tentar novamente aqui, ó. Clica no mais. Eu quero texto e foto, né? Eu quero colocar as imagens. Pronto, clicou. Então, vamos lá. Salvou. Já aqui em título, Você pode colocar o título. Você pode colocar o mesmo título. No meu caso, como eu já deixei montado, Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Definição. Gêneros textuais. Definição. Vou copiar. Voltar aqui. Eu vou montar. Deixa eu ver aqui. Pode ser aqui embaixo mesmo. Gêneros textuais. Definição. Definição. Vou pegar o restante do texto aqui. Cadê? Gêneros textuais. Vou copiar isso. Como se fosse informação para o aluno. Ficar ciente, né? Coloco aqui do enter. Termino. Você vê que... Se não tiver aparecendo para vocês, Vocês cliquem aqui nesse cantinho, ó. E abrem. Aí vocês vão poder visualizar o documento. Geralmente, muitas pessoas trabalham com notebook. E eu, inclusive, estou com notebook aqui agora. E pelo tamanho da tela, É um pouco até chato, né? Trabalhar com notebook. Mas a gente faz o que a gente pode. Clicou duas vezes, você abre o texto. Clicou fora. Salvou. Clicou duas vezes, você abre o texto, né? Se não tiver de acordo Da forma que você quer. Deixa eu tentar formatar ele aqui. Essa aula vai ficar um pouco grande. Mas é porque é necessário, viu, gente? Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. Textuais. Pronto, aqui, ó. Deixa eu tentar fazer uma correção aqui. Para o aluno receber. Deixa eu ver. Texto. Texto. Explicativo. Descritivo. Pronto. Só é um teste mesmo, viu? Vamos lá. Coloquei o texto. Eu quero que o aluno receba uma definição Para que ele possa estar por dentro do assunto, né? Gêneros textuais. Isso é uma classificação usada para determinar os textos. E daí em diante. Se eu quiser colocar uma imagem. Como eu expliquei para vocês aqui, ó. As imagens, né? Tá aqui. Essas imagens. Vocês precisam anexá-las primeiro No seu banco de dados. Que é mídias. Do próprio... Da própria plataforma brava. Então, o que acontece? Já tá salvo aqui. Qualquer alteração que eu fizer, ele tá salvo. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Tá aqui, ó. Só para poder mostrar para vocês que tá salvo. Tá aqui salvo, certo? Eu vou até colocar esse... Esse texto aqui. Gêneros textuais ali de cima. Aqui no título principal. Pronto. Tá salvo. Eu vou voltar. Porque eu quero salvar essas fotos que eu vou utilizar aí. Eu vou salvar elas aqui, ó. Vou voltar novamente. Sala virtual. E aqui em mídias. Em mídias. Eu vou localizar. Em mídias eu vou localizar essas imagens aqui que eu quero. Que eu quero passar para o aluno. Não essa. Essa outra aqui, ó. Que são essas imagens aqui. Que eu quero que o aluno veja como exemplo também. Que não seja só uma atividade quebrada, né? Que tenha só texto. Eu vou lá em mídias. Nossa, tá batendo algum fogo aqui perto. Eu vou em mídias. Chego aqui em mídias. Todos vocês têm esse menu mídias. Aí. Em mídias você pode criar uma pasta. Para cada matéria. Né? Tolentino já tem aqui. Somos diferentes. Ele tem uma pasta. Eu vou criar uma pasta. Uma pasta português. Né? Coloca aqui português. E se ele quiser colocar uma pasta com nome Artes, Geografia. Aquele que ele for professor, ele pode fazer uma pasta para cada. Por que que é importante colocar uma pasta para cada matéria? É importante porque você já salva o texto. Ou no caso o PDF do documento. Dentro da pasta específica, né? Se for as imagens referentes a uma aula de artes. Você coloca na pasta Artes. Se for em referência a matemática. Se você usar imagens ou PDF em referência a matéria de matemática. Você coloca ela, anexa ela na pasta de matemática. No nosso caso aqui vai ser português. Eu clico em abrir. Lembrando, mais uma vez. Nós vamos anexar essas imagens que estão na área de trabalho. Então, esses documentos que você quer utilizar na atividade, ela precisa ser armazenada em mídias, primeiramente, para que você possa localizar ela lá na sua montagem da aula. Você vem aqui em anexar, arquivo. Clica em escolher arquivo. Aí, geralmente já apareceu aqui para mim. Mas, às vezes, você vai aparecer lá em documentos, né? Um exemplo. Você vem aqui na área de trabalho. Se a minha imagem está na área de trabalho, eu preciso entrar na área de trabalho. Clico na área de trabalho. Eu quero colocar essas imagens. No caso, eu quero escolher essa. Que eu vou utilizá-la. Abrir. Anexar. Não é salvar. É anexar. Clico em anexar. Então, a imagem já está aqui. Significa que essa imagem, quando eu voltar lá na montagem da aula, se eu for inserir uma imagem, eu já consigo localizá-la. Só que eu não quero usar só ela. Eu quero usar mais de uma. Eu volto. Em escolher arquivo. Eu quero essa outra imagem aqui. Mais um exemplo para os alunos. Aí, eu vou clicar em anexar. Pronto. Já tenho duas, né? Clicar em anexar. Novamente, que eu quero usar três imagens. A outra imagem é essa aqui. É esse esquema. Que eu achei bacana. Clico em anexar. Pronto. Eu já tenho aqui as três imagens que eu vou utilizar na montagem da aula de gêneros textuais. Então, eu já posso sair daqui. Se você tiver dificuldade em voltar para a aula, vocês voltam do início. Eu estou dizendo isso para vocês porque nós estamos falando de vários professores. Então, uma boa parte desses professores não tem muito manejo com o computador, com a tecnologia e daí em diante. Então, vocês voltam do início. Vai do início novamente, devagarzinho. Aí, ou se não, você entra aqui em rotas de ensino. Clica em rotas de ensino. Procure a matéria que a gente estava fazendo, né? Que é a equilíbria portuguesa. Pronto. Estamos aqui. Gêneros textuais. Já que eu anexei essas imagens, agora a missão é colocar ela na montagem da aula. Clico aqui. Gerenciar. Você vê que tudo que eu fiz continua salvo. Certo? Então, vamos lá. Eu quero colocar a imagem. Vou colocar aqui a imagem. Essa legenda, já que eu vou colocar a imagem, eu vou colocar exemplos. Colocar exemplos. Exemplos, né? As imagens servem como exemplos para acompanhar o texto. Clico e seleciono a imagem. Abre mídias. Clico em abrir mídias. Escolho a pasta, né? Você vê que ela não está em artes. E nem em sombra diferente. Eu coloquei em português. Por isso que é importante vocês fazerem pastas para cada matéria. Português. E aqui estão, ó. As imagens. Olha que legal. Estão aqui as imagens. Eu vou colocar essa primeira como exemplo. Clico em salvar. Olha que bonitinho como é que fica. Não é aquela coisa nossa absurda, mas já é alguma coisa, né? Clico novamente em selecionar, porque eu quero mais de uma imagem. Clico em abrir mídias. Vou escolher o esquema. Ah, não. Salvou só uma. Infelizmente, salvou só uma. Tem coisas que a gente pega na hora aqui, né? Eu achei que eles salvavam uma atrás da outra, mas pelo jeito não. Clico em salvar. Então, eu vou continuar com essa aqui. Gêneros, tipos textuais e gêneros textuais. Eu vou continuar com essa imagem. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar outra imagem, pelo que eu vi, vai ter que abrir de novo. No mais. Card para texto. Adicionar mais texto. Ou se não, adicionar imagem. Eu vou adicionar imagem. Vou clicar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou clicar aqui. Texto e imagem. Só que dessa vez eu não vou colocar mais texto. Eu vou colocar só a imagem. Eu quero colocar esse exemplo aqui. Esse exemplo é muito bom para eles, ó. Salvar. Pronto. A imagem. Então, chega aqui, eu vou colocar apenas, novamente, gêneros textuais. Gêneros textuais. Essa lá vai ficar um pouco grande. Mas o verdadeiro... A verdadeira importância é que realmente vocês possam estar acompanhando e aprendendo, né? Vou botar aqui de novo exemplo. Exemplos. Pronto. Olha que legal. Qualquer coisa que você digita, ele salva automaticamente. Você não precisa vir aqui embaixo e salvar. Inclusive, ele... Eu acho que ele nem tem que salvar aqui embaixo. Pronto. Tá começando a ter cara de atividade, né? Observando dessa forma. Pronto. Temos aqui. Professor. Temos aqui o... Do início, ó. Voltar. Vamos voltar aqui. Temos aqui a aula. Ela abre para o aluno no dia 1º de junho. Você clica nela e gerenciar. Temos um título. Temos aqui um textinho para o aluno poder estar ambientado com o tema. Temos algumas fotos para que ele possa entender um pouco mais sobre os gêneros textuais. Vamos dizer que esse professor é um professor que ele quer montar uma aula com vários exemplos, né? Utilizar várias ferramentas para que o aluno possa ter um melhor entendimento do assunto. Vamos dizer que esse professor quer anexar um vídeo. Você vai lá no YouTube. Você vai lá no YouTube. Você vai lá no YouTube, ó. Gêneros textuais. Definição. Da forma que você quiser pesquisar. Clicou. Clicou. Eu vou colocar aqui no... Eu vou colocar o professor no Slam. Gêneros textuais. Clica nesse vídeo. Clica nesse vídeo. Você quer colocar esse vídeo lá na sua montagem da aula para o aluno poder ter além do texto, além das imagens, ter um vídeo. Você só vai precisar copiar esse link aqui, ó. Você copia esse link. Deixa eu salvar aqui. Copia o link. Você selecionou. Clicou com o botão direito. Copiar. Por sinal, você seleciona o texto. O link, quer dizer, clica Ctrl C no seu teclado. Pronto. Você copiou. Então, você já pode voltar na sua aula. Agora, nós vamos introduzir esse vídeo na montagem da aula. Clica no mais. Como eu disse anteriormente, né? Se for texto, se for vídeo, se for texto de foto ou se for PDF. Agora, nós vamos conectar um vídeo. Clique no vídeo. Chega a saber que para todas as áreas que você abrir, ele vai pedir para colocar título e o texto embaixo, né? Você coloca o opcional, de certa forma. Pronto. Temos aqui. Como é que faz agora, Fernando, para eu poder colocar aquele vídeo para o meu aluno assistir na minha aula? Você vem aqui em selecionar vídeo. Aí você vai apagar. Porque a partir do momento que você copia, automaticamente ele já joga aqui o que está copiado, né? Mas você chega aqui, se não tiver nada, ó. Clica no botão direito. Colar. Pronto. Clica em salvar. Olha que legal. O vídeo, né? No caso, do professor Noslem falando sobre gêneros textuais. Eu sei que muitos professores têm dificuldade com gravar, né? Videoaulas. E ainda mais ter que lançar na internet para depois passar para os alunos. Então, são vários caminhos. Então, a gente tem que buscar sempre o que a gente pode no momento. Então, olha que legal a aula da gente. Nós já temos aqui, ó. Texto, imagens e vídeos. Vocês acham que o aluno de vocês, ele vai ter condição de entender essa aula? Eu acredito que vai, né? Assim, não a minha aqui, mas a de vocês. Se vocês for seguir esse caminho, eu tenho certeza que a aula de vocês vai ficar perfeita. Deixa eu finalizar. Vamos dizer que está ótimo. Está pronta essa aula. Você pode sair aqui, ó. Pronto. Gêneros textuais. Está pronta. Você entendeu? Lembrando que é uma aula. Se você quiser avaliar o aluno, você vai ter que vir aqui em avaliações. Ainda tem isso também. Viu, gente? Você vem aqui em avaliações. Volta lá em língua portuguesa. Aí, é parecido um pouquinho, né? E também é um pouco diferente. Vou explicar para vocês. Cadastrar avaliação. Pronto. Voltando novamente aqui. É uma avaliação. Se você quiser fazer uma avaliação referente à aula de gêneros textuais, você vem aqui, ó. Cadastrar avaliação. Pronto. Você coloca o título. Informa o título da avaliação. Opa. Copie errado aqui. Gêneros textuais. Calma, 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 calma. Deixa eu botar aqui novamente. Tudo maiúsculo. Tem maiúsculo também. Gêneros textuais. Gêneros textuais. E agora você vai preparar essa avaliação. Como é que é? É uma atividade? É uma avaliação? É uma prova? É uma atividade, né? Vamos dizer que ela é uma atividade. Ela é referente à primeira unidade, à segunda, à terceira, à quarta. Como está finalizando agora a primeira unidade, não dá tempo para vocês já começar a anexar essas atividades para eles. Vamos colocar a segunda unidade. Também é primeiro de junho, né? Eu acredito que já vai ser a segunda unidade. A data. Essa data é muito interessante. Se vocês, se nós, colocamos a atividade, no caso, a aula, para dia 1º de junho, esse aluno precisa ver essa aula. Ele precisa, vamos dizer, que a partir do dia 2, dia 3, dia 4, em diante, é o tempo que ele tem para poder responder a sua atividade. Então, vamos colocar aqui, a partir do dia 2 de junho, 2 de junho, e a data final da entrega das respostas, você pode colocar para a sexta-feira, no caso, de junho, né? Vamos pegar aqui, dia 2, sexta-feira, dia 4, pronto. Está quase preparado. Salvar. Ok. Nós já montamos a aula, gêneros textuais, agora nós vamos montar uma atividade avaliativa, ou uma atividade normal. Está vendo aqui? Gerou, né? Vocês vêm aqui agora em perguntas. Clique em perguntas. Nova pergunta. Não tem nenhuma pergunta cadastrada. Se você quiser fazer uma pergunta com análise daquela atividade, você vem aqui em nova pergunta. nova pergunta, se ela é objetiva, se ela é descritiva, ou se você quiser anexar a resposta. Vou botar aqui. Anexar a resposta, gente, se eu não me engano, posso até estar errado. É aquela que o aluno vai fazer no caderno, e ele vai tirar a foto e vai enviar para vocês. Eu também tenho algumas coisas que eu estou pegando agora e a gente faz o que a gente pode, né? Então, vamos dizer o que você quer do aluno. O que ele faça naquela atividade, né? Se você quer que ele responda, um feedback da atividade. Lembrando, lembrando que, que vocês não, os professores estão acostumados a fazer aquelas perguntas aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Cadê atividades? Aqui, pronto. Essas atividades aqui, ó. Que eu até vou falar depois sobre essas atividades. Deixa eu pegar aqui. Pronto, essa aqui, ó. Vou até abrir ela. Vou abrir. Essa aqui, pronto. Geros textuais. Aí, nós temos essa imagem aqui, ó. Aí, essa imagem, que tipo de propaganda é esta? Qual o nome do circo? De quem será o show? Onde será realizado o show? E de que lugar está vindo esse espetáculo? Então, são, geralmente, atividades que o professor passa para os alunos. O que eu quero dizer para vocês, que se a gente for encarar a realidade atual, os alunos, eles pegam as atividades impressas na escola e depois traz respondidas, correto? Vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem, muito bem... Deixa eu até sair aqui, viu? Deixa eu sair aqui. Deixa ela... Deixa ela aí. Deixa eu voltar. Vocês podem montar uma aula sobre gêneros textuais, que é justamente o que a gente está fazendo nesse momento. Gêneros textuais. Aqui, gêneros textuais. Vocês podem montar essa aula. Olha que interessante que eu vou falar para vocês aqui agora. Vocês montam essa aula, né? Um textinho de início com alguns exemplos. Aí você vai abrir aqui agora mais um texto. Eu vou abrir mais um... Não, imagem. Desculpa. Vou abrir uma imagem. Por que eu vou abrir uma imagem? Vamos dizer que seria a atividade. A atividade impressa que ele vai pegar na escola. No caso, seria essa aqui, ó. Pronto. Essa atividade. Vamos dizer que você vai pegar essa atividade e vai deixar na escola para o responsável do aluno. O aluno vir buscar para que você possa dar continuidade nesta aula. Você entendeu? É um pouco complicado. Não é fácil. Eu não vou mentir para vocês. Eu estou fazendo aqui o que eu posso para ver se vocês conseguem entender, né? Como trabalhar com o sistema. O sistema híbrido. Seria aulas remotas, né? E presenciais. Acho que no momento não é presencial, né? Aulas online. Online e remotas. Voltando aqui. Você vem aqui, ó. Quer colocar essa... Essa... Essa atividade para o aluno. Eu vou voltar aqui do zero. X. Vou clicar aqui no X. Eu vou pegar essa atividade aqui. Que ela está na internet, né? Nesse site. Eu vou clicar nessa atividade. E vou salvar ela. Vou salvar ela para o computador. Para que eu possa... Não, acho que eu vou abrir. Vou abrir, deixa eu ver. Você abriu. Pronto, abriu. A partir do momento que você consegue abrir essa imagem. Você pode copiar o link aqui, ó. Do... O link dela. Copiar. Copiou o link. Você volta lá na atividade. Seleciona a imagem. Aí você pode colar. Porque essa imagem, ela já está na internet. Se você tiver uma imagem que seria uma atividade de imagem que seja na internet, você pode copiar o link dela e pode colar aqui, ó. Contra o C ou se não colar. Pronto, tá vendo? Salvar. Ok. Essa imagem já está anexada à sua aula. Vamos... Se vocês quiserem colocar mais de uma, vocês abrem novamente, ó. Eu vou abrir uma para ficar mais específico. Texto, né? Texto e foto. Clique em texto e foto. Só que agora eu vou copiar a outra. Vou fazer do zero para que vocês possam ver. Para poder achar uma imagem. Deixa eu vir aqui. Pronto, gente. Deixa eu ver. Acho que eu vou aqui nessa. Pronto aqui, né? Pronto. Pesquisei aqui. Atividades género sexuais quarto ano. Procure uma atividade que você acha que seus alunos vão entender. Que dá para você poder avaliar, né? Cortando e colando. Não. Acho que eu vou procurar uma outra aqui. Então, essa aqui. Deixa eu ver. Isso é só como exemplo mesmo, gente. Deixa eu achar aqui uma atividade. Melhorzinha, né? De certa forma. Gêneros textuais. Bom, gostei dessa. Clicou, abriu. Você vem aqui com o botão direito do mouse. Clica em abrir em uma nova guia. Pronto. Ela está abrindo aqui, ó. Só que é Pinterest. Pinterest é complicado. Deixa eu voltar aqui novamente. Pinterest é complicado, viu? Vou abrir outra aqui. Deixa eu ver essa aqui. Clicar. Abrir uma nova guia. Pronto. Abriu aqui, né? No site. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui, ó. Vou usar essa aqui. Deixa eu ver. Vou usar essa aqui. Clica com o botão direito. Na imagem. Abrir imagem. É uma nova guia. Deixa eu ver se ele abriu. Pronto. Abriu. Você só consegue anexar essa foto, essa imagem. Na sua atividade, se ela abrir dessa forma. Só a imagem. Você copia o link. Com o botão direito. Você clica em copiar. Volta lá na imagem. Nós abriu aqui mais uma, né? Chega a selecionar. Aí você vai colar. Colar. Salvar. Pronto. Você já tem aqui duas atividades avaliativas dentro da sua aula montada. Agora, você quer que eles respondam. Provavelmente, é interessante que eles peguem essa atividade impressa na escola para poder responder para vocês. Ou, se não, vocês podem fazer aqui, né? Atividade 1. No caso, você bota aqui, ó. Atividade 1. Atividade 1. Atividade 01. Você pode chegar aqui, ó. Dá, tipo, um lembreto. O que é que você quer que eles façam nessa atividade? Você vai lá. Escreve. Entendeu? O que você quer que eles façam. Ótimo. Vem aqui novamente. Atividade 2. Atividade 2. Novamente. O que você quer que eles façam, né? O contato que vocês têm com um aluno, você pode escrever em texto aqui, ó. Você pode escrever em texto, né? Vou colocar aqui. Alunos. Alunos. Por favor. Alunos. Vamos. Deixa eu ver o que eu estou aqui. Alunos. Atividade. Responde essa atividade. Responde essa atividade. Responde... Até sexta, né? Um exemplo. Até sexta. Pronto. Aqui é só para você estar acompanhando Essa aula está praticamente pronta Correto? Volto lá Se você quiser avaliar ela pelo sistema Vocês veem a avaliação Vai lá novamente em língua portuguesa Então tem ela aqui Gêneros textuais Atividade segunda unidade Ela abre dia 2 para o aluno E finaliza dia 4 Você anexa as perguntas Se você quiser anexar perguntas Editar, excluir, resposta E daí em diante já é outras coisas Clique em perguntas Clique em nova pergunta Se é uma atividade objetiva Descritiva Ou anexar resposta Essa de anexar resposta Ela cabe nessa atividade que a gente montou Você clica em anexar resposta Que o aluno vai fazer essa atividade em casa Ele vai pegar essa atividade impressa na escola Vai responder E vai tirar a foto dessa atividade E vai mandar para você poder avaliar Vocês entenderam? Então pegam se você quiser colocar alguma pergunta Alunos Novamente respondam Responder Deixa eu botar aqui Responder A aula ficou grande, hein? Responder A atividade 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 E Enviar 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 Não Tirar foto E Foto da Atividade Atividade Pronto Número 1 Número 1 Clique em salvar Vamos ver que ele vai salvar Salvar Salvou Pronto Já temos aqui, né? O primeiro contato do Do professor com o aluno O que ele quer da atividade E o aluno Ele vai pegar essa atividade Vai responder E vai mandar para vocês Você vê que eles vão encontrar, né? Atividade Aí vai O aluno vai ler dessa forma Responder Atividade Tirar A foto Da atividade Um exemplo, né? Coloquei aqui Pronto Está pronta Está pronta Na minha visão Está ok Vou voltar aqui do início Para fazer uma recapitulação Do que a gente fez Vou pegar do início mesmo Aqui, ó Pronto Professor Colégio Castro Alves Fizemos essa aula no primeiro Primeiro matutino Aí voltando Rotas de ensino Não se esqueça, viu gente? Rotas de ensino Língua portuguesa Aqui está a aula que a gente fez, ó Se vocês quiserem modificar ela Vocês vêm aqui Clica em gerenciar Vou só dar uma conferida Para ver se está do mesmo jeito Que vocês deixaram Está aqui, né? Ótimo Só folheando o mesmo Pronto Está tudo ok Atividade Ok Voltando Vou clicar em voltar Já está pronta a atividade Estou mostrando para vocês Só para mostrar que salvou A avaliação No caso Se vocês quiserem uma avaliação, né? O feedback de volta Vocês clicam novamente De língua portuguesa Está aqui Gêneros textuais Perguntas Eu não vou nem clicar em pergunta Deixa aí Porque a pergunta Ele vai mostrar a pergunta Que está lá E se você quiser Colocar mais de uma pergunta Pronto Agora eu vou entrar Eu vou sair aqui do professor Eu vou entrar na aluna aqui Que eu tenho um código de uma aluna Que eu utilizo ela Para poder fazer teste Para que vocês possam ver Se realmente chegou Para esse aluna E como é que chegou Essa atividade O aluno aqui é Code Dezoito Dezoito onze A senha da nossa aluna Vou entrar Acessar Pronto Primeiro ano Matutino Esse é o ambiente Do aluno Gente Olha que legal Acessar O roteiro de estudo Aí aqui mostra Para ela As aulas não finalizadas Aulas em aberto E aulas aviso montadas Eu acho que essa aula Não vai entrar agora Para ela Porque eu coloquei a aula Para dia dois Dia primeiro de junho Olha que situação Língua portuguesa Deixa eu ver aqui Não vai entrar Está vendo A aula não entrou Sabe o que eu vou fazer Eu vou voltar lá E vou mudar a data Só para a gente poder ver Se vai estar Vai entrar No ambiente da aluna Deixa eu colocar aqui Um, dois, três Salvar Lembrando gente Que esse vídeo Como ele ficou muito grande E a gente está fazendo o possível Entendeu É muita novidade Para todo mundo Inclusive para mim Para vocês professores Para a escola Para os alunos Para o responsável dos alunos É uma novidade para todo mundo A gente faz o que pode E esse vídeo ficou grande Eu vou ter que postar ele No YouTube E vocês vão receber ele Vão receber o link Para que vocês possam Assistir esse vídeo Pelo YouTube Vamos clicar aqui Primeiro ano É, eu vou Rotas de ensino Língua portuguesa Olha ele aqui Gêneros textuais Como é que faz Para a gente mudar a data Clique aqui Deixa eu ver Isso aqui Gerenciar Atividade Eu acho que eu vou mudar Aqui Deixa eu ver Primeiro Primeiro Que dia é hoje Deixa eu ver Aqui A data 19 Então vou botar 19 19 Vamos ver O que a gente pode fazer Com essa aula 19 Pronto Título Só que aqui mudou o título Deixa eu ver se vai mudar Aqui A questão Da aula 19 19 19 5 Mudou Gente Tá vendo 19 5 A entrega 19 5 Vamos voltar lá Para ver se ele vai receber Essa aula Só que tem avaliação Também Tem que mudar Também A data avaliação Aqui já tem o editar A gente clica aqui em editar Vamos colocar Para o dia 19 19 De maio Cadê Ah Cadê O 19 19 Aqui 19 de maio Entrega Pode deixar Para dia 4 Não sei Se tem problema Não É editar Pronto Nós temos aqui Gerenciar 19 de maio Agora eu posso Entrar lá Na aluna Vamos entrar Aqui no ambiente Do aluno Solto o 11 Seguir Sem pessoal Da garotinha Primeiro ano Acessar O roteiro Do estudo Olha que legal Deu certo Avaliações Em aberto Então O caminho Foi ok O aluno Já recebe Aqui uma taginha Verde Indicando Que tem uma aula Nós vamos clicar Apareceu aqui Gênesis textuais Inspira Hoje Iniciou hoje Termina hoje E quantas questões Tem uma questão Você clica aqui Gênesis textuais Aí a aluna Recebe Olha que legal Responder Atividade Tirar a foto Da forma Que a gente Preparou Ela Pronto Está aqui O aluno Responder No caso Ele responde Aqui Ele tira A foto Da atividade Lá Aí ele vai mandar Essa foto Vou mandar Essa foto Aqui Essa aqui Do bravo Não Uma dessa Aqui Essa aqui Mesmo Essa aqui Ok Vamos dizer Que o aluno Respondeu Enviar Pronto Enviou Atividade No caso Ele enviou A resposta Da atividade Agora Tem que voltar Aqui Para a gente Poder achar A aula montada Do aluno A aula montada Do aluno Deixa eu ver Aqui Essa é a atividade Eu só quero pegar A aula Deixa eu ver Volta 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 Variações Não Aula Paz Queza São Testuais Mas Não Deixa eu voltar Do início Que até Eu me perdi Aqui Agora A gente vai Encontrar Essa aula Acessar Deixa eu clicar A internet Deu uma Deu uma Caída Três Elas Não finalizadas Já não tem Mais Nenhum Aula Em aberto Agora Quero saber Cadê Essa aula Dessa Aluna Que a gente Preparou Deixa eu ver Avaliações Complementos Deixa eu clicar Aqui Língua Porta Igreja Professores Mensagens Gêneros textuais Concluir Concluir a aula Apareceu Aqui Para ela Gêneros textuais Vou clicar Rota de aprendizagem A videoaula Vocês lembram Da videoaula A rota de aprendizagem É a aula montada Que a gente montou Iniciar A forma que aparece Para o aluno Que legal Da forma Que a gente montou Todo conteúdo Que vocês produzirem O aluno Vai receber O vídeo Clicar no vídeo Para ver se roda Roda Com certeza Aí ele vai receber Aqui Se você colocar Aqui escrito Que ele vai Vai receber Vai pegar Essa atividade Na escola Para poder responder Para a continuidade Tudo isso Vocês planejam Dentro da própria Montagem da aula Deixa eu voltar Aqui O aluno Recebeu a aula O aluno Estudou a aula E o aluno Respondeu A atividade Em casa E mandou A foto Da sua atividade Para o professor Agora O vídeo Está muito grande O vídeo Está muito grande Mas eu vou Eu vou entrar Novamente no professor E ver a resposta Da aluna Que é a forma Que você vai receber O feedback Do aluno 1199 O nosso professor Tolentino Tolentino é um cara Que Dando observada Aqui No ambiente O cliente dele Está Está bem adiantado Já fez muitas coisas Primeiro Acessar Como é que faz Agora Para mim Poder ver A resposta Da aluna Você vem aqui Em rotas De ensino Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Língua portuguesa Vamos lá Na atividade Gêneros textuais Deixa eu ver Se é que Não Não é que não É na avaliações Avaliações Língua portuguesa Está aqui Atividade Atividade do aluno Que o aluno fez Ele vai observar Viu que a aluna Respondeu tudo Belezinha Aí o professor Vai e manda Nota 10 Parabéns Enviar Aí a aluna Já recebe A resposta Do professor Muito boa Sua atividade Meus parabéns Adriele Esse é o caminho Mais uma vez Eu gostaria de falar Para vocês Que não é fácil Mas Dá Para fazer Aos poucos Devagar Na sua maneira Nem todos Os professores São desenrolados Quando se falam Em tecnologia Em informática Mas Aos poucos Tenho certeza Que todo mundo Vai conseguir chegar lá Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Como lançar As notas Quando estiver Pronto Eu vou entrar Aqui No Deixa eu ver Aqui Vou entrar No fundamental 2 Que o pessoal Do fundamental 2 Está com a dificuldade No lançamento De De frequência Que a frequência A frequência Do 2 Ela está dando Está um pouco complicado Entender algumas coisas Deixa eu entrar aqui Vou entrar no nono ano O professor Tolentino também Ele dá aula no nono ano Vamos lá Em frequência Fácil Pronto Aqui em frequência Fácil Você vê que ele não Registrou Então está tendo Algumas dificuldades Você clica em Registrar Novo período Aqui que mora O perigo Aqui que está tendo Pequenos problemas Aqui é o seguinte Os professores Do fundamental 2 São professores Que tem São várias aulas Por dia Não é isso? Por dia São várias aulas Inclusive o aluno Esse aluno Do nono ano Nesse mesmo dia Dezenove Ele tem aula de Um exemplo Aula de português Matemática De geografia De inglês Entendeu? Um exemplo Se eu não me engano Se eu não me engano Três a quatro aulas Pelas atividades remotas Os professores Estão tendo Um pouco de dificuldade De entender A questão da frequência Vou explicar para vocês Converse com O coordenador Da escola Que é o coordenador Que tem contato Com a secretaria Para eles poderem Definir o período Dessa frequência Se é Uma frequência A presença dos alunos Ela é Quinzenal Ela é mensal Ela é semanal Então Isso a gente não pode dizer Mas eu posso simular Aqui para vocês Então Converse com o coordenador De vocês Porque o coordenador Que é o que tem Contato sempre Com a secretaria Com a escola Trabalha em mais de uma escola E eles podem Eles podem Estar passando isso Para vocês Deixa eu entrar aqui Vou sair sem salvar Vamos fazer uma frequência Aqui No ano No ano Clicar em registrar Novo período Vamos dizer que Essa frequência Ela é referente A quinze dias Vou colocar aqui Não Vou botar É quinze dias Vou botar quinze dias Aqui de maio Vou colocar aqui Vamos botar aqui Ela é do dia três Segunda-feira Segunda-feira Até Deixa eu ver aqui Quinze dias Vamos botar aqui Deixa eu ver Segunda-feira Coloca aqui até o dia quinta Até Até sexta Pronto Dia quatorze Ok Salvar Pronto Salvando Pronto Olha só Gerou aqui A frequência E alterar o período Frequência Eu vou Eu vou Esse professor Ele vai Dar a frequência Referente a esse período Do dia três Ao dia quatorze Clica aqui Em frequência Aí ele vai colocar Tem coisas que Como eu sou Técnico em informática Tem coisas que eu ainda Não posso dizer pra vocês Se está certo Ou se está errado Eu posso dizer pra vocês Sobre a forma que o sistema Trabalha Entendeu Então Nesse exato momento Ele está contando O número de faltas E as faltas justificadas Né Faltas e faltas justificadas O que é que vai acontecer Se o aluno Na clara Faltou Nesse período Três aulas Vocês vão colocar Três aulas Justificada Vamos dizer que Essas três aulas Que ela faltou Ela entrou em contato Com o professor Via Via Online E falou Professor Felizmente não tinha internet Nenhum dos dias Uma falta justificada Aí Outro dia Professor Eu não consegui Eu não consegui Assistir a sua aula Porque Minha mãe levou o celular Duas faltas justificadas Vai de acordo com vocês Eu estou apenas inventando Uma situação Então Se ela conseguiu Justificar duas aulas Você vai colocar aqui Duas aulas justificadas E aí Vice-versa Entrou aqui embaixo Salvou Pronto Vamos dizer que vocês avaliaram A frequência dos alunos Referente ao dia 3 De maio Até o dia 14 Certo? Eu estou apenas dando um exemplo De como Como fazer isso no sistema Mas quem vai dizer Se é desta forma Ou não É a Secretaria da Educação É com orientação Da direção Da escola E com A coordenadora Eu acho principalmente A coordenadora A coordenadora Que vai tirar do letro Isso aqui Então deixa eu voltar Já falei sobre a frequência Sobre as notas Sobre as notas Nós temos aqui Vamos lá O professor Talentino No nono ano Ele só tem Educação física Então Só vai abrir para ele Educação física Pronto Educação física Está aqui Abriu Finalizou a primeira unidade O professor Já tem ali As notas Referentes à primeira unidade Ele já pode chegar aqui E começar Começar os trabalhos Eu não vou fazer Mas vocês sabem Como é que faz Não vou deixar salvo nada E está ok Aí gerar comprovante 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 Isso aqui ignora Eu quero Eu quero que vocês Tenham a ciência De como Como alimentar o sistema Deixa eu sair aqui Aí depois que vocês Fazerem Aqui A lançamento das notas Vocês vão lá E cliquem para salvar Lembrando que Isso aqui tem que salvar Não tem jeito Viu gente Deixa eu voltar novamente Clicar em sair Não salvei Vou voltar agora aqui No caso os planos de aula Que não Como é que eu vou dizer Antes do Antes do sistema Entrar Inclusive eu acredito Que A secretaria Deve cobrar de vocês Acho que A partir da segunda unidade Junho em diante Já lançamento De lançamento Dessas Atividades E aulas Pelo sistema Mas Essas aulas aqui Esses diários Aqui O registro De aulas É referente Aos meses Dos meses atrás Pode observar Antes do sistema O professor Já lançou Certo Deixa eu sair aqui Novamente Vou clicar em sair Vou clicar em sair Deixa eu finalizar aqui Olha aqui Que dificuldade Que dificuldade Que a gente teve Deixa eu fechar aqui Deixa eu abrir aqui Minha câmera Abre essa imagem Então gente É Uma aula grande Extensa Demorada Mas eu espero Que eu Que eu consegui Que é o verdadeiro objetivo É poder Mostrar o caminho O caminho De vocês Poderem montar A aula de vocês O caminho De vocês Poderem avaliar O aluno É Que o aluno Possa receber Essas atividades Porque Não compensa Você professor É Ter esse Esse grande trabalho De preparar Uma aula Dentro do sistema E o aluno Ele não chegar A A receber Essa atividade O aluno Não chegar A responder Né Então Eu acredito Que Aos poucos A gente vai conseguindo Os professores Têm dificuldade Os alunos Têm dificuldade Os pais Também tem dificuldade A secretaria De educação Mas tem lugares Que Não tem Não deu O pontapé inicial E eu acredito Que Botirama Está de parabéns Em relação a isso aí Deu o pontapé inicial Os professores Também deram O pontapé inicial Os próprios Pais Também Tem muita preocupação Em relação As atividades Que os alunos Recebem Os alunos Também Não todos Mas tem alunos Também Que sente falta Da escola Então Se cada um Fazer o seu O seu papel De certa forma Dentro dessa Era tecnológica Não vai demorar muito Logo logo Todo mundo Vai se encaixar E vai encontrar Seu lugar Nessa nova forma De ensinar Porque realmente É uma nova forma De se dar aula É uma nova forma Do professor Lecionar Certo? Muito obrigado Pela presença de vocês Senhores coordenadores Eu gostaria Que vocês Divulgassem Essa aula Porque como eu disse Anteriormente Muitos professores Estão com dificuldades Muitos Os professores Estão fazendo A aula online Do próprio sistema Bravo Mas tem algumas coisas Que a gente não consegue Entender Devido Que o sistema Bravo Ele já existe Desde 2018 Para aí em diante Então Muitas escolas Aderiram Ao sistema Bravo Então o que acontece A forma de outras Escolas Darem aula Num caso Outros municípios Pode ser um pouco Diferente da forma Que vocês trabalham Por isso que Às vezes Algumas coisas Vocês não conseguem Entender Mas a gente vai Se adequando A maneira Você entendeu Se você faz Dessa forma Você continua Fazendo da forma Que você fazia antes Porém Você vai medindo O que você O que você pode ceder E o que você não pode ceder Entendeu Continua utilizando O WhatsApp Que é uma ferramenta Que deu certo Desde 2020 Ainda mais Para poder Ter o acesso Mais rápido Ao aluno As atividades remotas Também Eu acredito Que é um sucesso E agora Tem um Bravo A secretaria Vai acabar exigindo De vocês Que é um sistema Caro Um sistema Um sistema Gestão escolar Oficial Nós temos Um ambiente Um ambiente Virtual Escolar Oficial Esse sim É oficial Então a gente tem Que utilizá-lo Realmente Certo Obrigado a todos E valeu Estamos aí Para poder ajudar Todo mundo A gente vai finalizar 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 A gente vai finalizar